Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meio Lua, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje Alanios Sub-Zero. Exatamente, cara, nós estamos aqui com meu querido Alanios Sub-Zero, porque nós temos que comentar sobre um assunto que circundou um dos nossos vídeos aí, rapaz. Eu tenho visto a galera comentando na internet também, acerca da, digamos, aparição do noob Cybot no filme, por conta de um frame lá daqueles da HBO do teaserzinho que eles soltaram pra nós, né, mostrando o Sub-Zero levantando as suas mãos, e algumas pessoas acharam meio estranho a vestimenta do personagem ali e começaram a ficar com dúvidas. Então a gente tá fazendo esse vídeo aqui justamente para poder esclarecer sobre isso, a gente vai mostrar essa imagem pra vocês, passar um pouco ali sobre a história do noob, pra gente poder ver também como ela poderia se encaixar nesse filme ou não. Mas antes de continuar, você já sabe o procedimento, se você curte o nosso trampo aí, cara, deixa o seu likezinho aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a educação dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Acesse nosso site, melo.net, a nossa Plata Comerjilives e os grupos do Telegram e do Discord. Tudo aqui embaixo no comentário fixado. Então vamos lá, meu querido Alanios, vamos trocar nossa tela aqui pra gente poder começar a ver o seguinte. Eu deixei aqui separadinho pra galera, ó. Isso daqui, pessoal, é um frame do vídeo, ó. Vocês estão vendo aqui em cima, ó, Same Day Premiers Trailer. Isso aqui é no canal da HBO lá e tal, mostrando justamente o frame onde o Sub-Zero tá levantando os braços. O que é que a galera estranhou aqui, né, Alanios? A roupa do Sub-Zero, a gente pode ver aqui, por conta dessa imagem, que ela não parece ter a tonalidade azul que é tão característica do... Ninja, não, não ia falar Ninja, do Lin Kuei dentro do Mortal Kombat ali. Só que é aquilo, né, cara? A gente pode ver aqui que por mais que ele esteja usando mais armaduras e o pano não esteja tão exposto assim pra gente, a iluminação dessa imagem também não ajuda muito, né, Alanios? Pois é. Ele tá num ambiente escuro, ele não tá com um foco de luz em cima dele. Aí você tem as reflexões ambientais, sem oclusão, tá? Uma pancada de coisa aí que tá acontecendo. E aí a gente não consegue ver direito, né, quais são as cores. Porque do ponto que ele tá, a gente vê reflexões. Mas com foco de luz direto ali pra mostrar alguma cor, à noite fica difícil. Inclusive é por isso que Ninja usava azul escuro, tá? Que é mais fácil de esconder do que preto. Daí nós fizemos o seguinte, ó. Deixa eu trocar a telinha aqui pra vocês, ó. Nós estamos aqui agora no meu Photoshop, onde eu peguei essa mesma imagem e aumentei um pouco o brilho e o contraste também. Eu dei uma mexida pra gente poder tentar transparecer melhor ali a vestimenta do nosso querido Sub-Zero nesse filme aqui. Eu não mexi muito em questão de exposição de cor, porque senão poderia trazer à tona um pouco do azul que tá aqui nas bordas e tudo mais e não trazer realmente o que tá sendo mostrado na roupa dele. Aqui, cara, ó. Uma coisa que eu percebi, mas assim, eu não digo 100% porque o brilho, né, a claridade que tá sendo mostrada nessa imagem, naquele frame ali, realmente não é das melhores pra gente poder tentar identificar alguma coisa. Mas aqui nessa região aqui, por exemplo, ó, aqui a gente vê que é um pano acinzentado mesmo, parece. Entendeu? Até na primeira imagem lá, sem aumento de brilho ou contraste, a gente consegue notar isso melhor. Mas aqui, cara, me parece ser, sim, um azul escuro que ele tá usando por baixo. A gente só não tá conseguindo ver melhor nas costas porque ele tá usando uma armadura nas costas inteiras pra proteção. Na verdade, esse pano que tá meio acinzentado ali no braço, ele é um azul com baixa saturação. Quando você pega o azul e você... Na verdade, qualquer cor, né? Quando você diminui a saturação, ela começa a ficar mais próxima do cinza. Um cinza mesmo e tal, ele seria ainda mais apagado, né? Ele seria mais esbranquiçado do que isso daí. Então, do que eu posso ver, na verdade, é um azul escuro com baixa saturação. Por isso que dá esse tom de acinzentado. Com o verde também funciona. A gente usa muito aí na parte de coloração e tal. Um verde com baixa saturação, às vezes, fica melhor do que o cinza mesmo, tá? Um verde com um pouco brilho e baixa saturação, né? Dá pra ver ainda melhor quando você volta pro frame do filme, né? Dá pra ver melhor aí a questão de ser uma cor bem escura, né? Que é a questão do azul. O cinza, ele não ficaria tão escuro assim. Teria, talvez, uma certa reflexão ali mais esbranquiçada. Agora, tudo bem. Esqueçamos a cor da roupa ali, tirando os erros lá de character design do Mortal Kombat Deception, né? Porque na segunda roupa do Noob, ele tá com cor normal. Tirando isso, nas fontes atuais aí, nas canônicas que a gente tá acostumado, quando que o Noob tem o corpo normal? Se a gente for falar da mão, beleza. Mas, olha perto do final do pano, você vê um pedaço do braço dele, entendeu? Então, ele tá humano, ele tá normal aí. Não tem como ser o Noob Saibot desse jeito. Exatamente, cara. Esse é um grande detalhe aí, pra se reparar, que é o seguinte, que muita gente começou a falar que por conta dessa coloração mais preta da roupa dele, poderia ser o Noob Saibot e tudo mais, mas não é. Porque assim, primeiro, essa magia que tá sendo feita em volta dele aqui, é um gelo, cara. Não tem como. A gente pode ver o caráter esbranquiçado da parada, entendeu? Esses pedacinhos de gelo subindo aqui com ele produzindo essa magia dele e tudo mais. E vale ressaltar também, cara, na história do Noob Saibot, a gente poder lembrar em que ponto da história ele aparece exatamente. Primeiro, no EW, fala que o Sub-Zero, ele vai ser uma espécie de vilão. Ou seja, ele deve circundar ali o filme inteiro, indo atrás do Cole e tudo mais, até chegar um momento onde ele deve ter um embate com o Scorpion. Daí eles têm a batalha fatídica, o Scorpion provavelmente, não vou dizer 100%, deve matar o Bi-Han. Eu só vou dizer 100% quando assistir o filme mesmo, mas é o que deve acontecer. E na história do Mortal Kombat, é isso mesmo que acontece, entendeu? A gente viu lá que no Mitoral de Sub-Zero, o Bi-Han é enviado pra poder pegar um pergaminho, ele acaba encontrando o Scorpion no meio do caminho, mata ele e tudo mais. Aí ele vira o espectro, a gente conhece. E no torneio do Mortal Kombat, o Scorpion se vinga achando que o Sub-Zero foi o responsável pela matança do clã dele. Mas na verdade, o Quan Chi que tava envolvido na parada, entendeu? Como isso acontecer no filme, com esse papel de vilão, vamos dizer assim, principal, ou um dos principais, né? A gente não sabe o roteiro do filme inteiro ainda, que o Sub-Zero vai ter e essa importância que eles vão dar pra ele também. Então assim, pra poder morrer e vir um noob aí, eles teriam que introduzir muitos outros personagens ali que eu acho que não caberia agora pra um filme apenas. A questão de introduzir o Noob Saibot agora teria que correr muito com a narrativa e correr muito com as coisas e com os eventos e tudo mais, sabe? É algo que não compensa. O Noob Saibot, a introdução dele ali, cara, ele é um escravo do Quan Chi, a gente sabe muito bem disso, entendeu? O papel dele dentro da história do Mortal Kombat. Ele é meio que um cara que tá infiltrado ali nos exércitos do Shao Kahn pra poder ficar de olho e tudo mais, a mando do próprio Quan Chi. A gente sabe muito bem que o Quan Chi, na verdade, ele tem uma lealdade ali com o Shinok e tudo mais. Ele só tá meio que se fingindo ali de servozinho do Shao Kahn. Então o Noob, ele é um comparsa dele. A gente sabe também que tem algumas alterações de acordo com a linha clássica e com a linha atual que a gente conhece, mas todas meio que no início, né? Da história do Noob, pelo menos, rumam ali pro mesmo caminho. Então, cara, com base nas informações que nós temos atualmente com relação ao roteiro do filme, não dá pra gente dizer 100% porque a gente ainda não assistiu e não sabemos exatamente o que vai rolar. Mas, com base no que eles disseram que o Sub-Zero vai ter um papel importante dentro do longa sendo um vilão que vai perseguir o Cole durante o filme inteiro e vai dar trabalho pros mocinhos, não tem como, tipo assim, eles matarem o Bi-Han que eu acho que vai acontecer e ao mesmo tempo ali já transformarem ele no Noob e apresentarem ele como Noob já nesse filme mesmo, entendeu? A não ser que eles façam uma cena pós-créditos lá, aparece o Quan Chi do nada e aí vem o Bi-Han atrás dele assim já como Noob, entendeu? Mas isso seria uma coisa muito pra fim de filme pra depois eles apresentarem melhor os personagens numa sequência. E tem um detalhe ainda, né? Se for uma cena pós-créditos, isso por si só já anula a possibilidade de ser nessa cena que o pessoal tá falando. Tem o Fatality do Noob lá no Mortal Kombat 4 que ele faz a magia com gelo e tal, não sei o que. É o mesmo Fatality do Sub-Zero, né? Mas, é aquilo como o Caio falou, o foco, né? O principal antagonista é o Sub-Zero. Ele é o vilãozão da história, provavelmente, né? Perseguindo ali o Cole. Nessa cena, é uma cena de exibição dos poderes do Sub-Zero. Por ser trailer, não acredito que é uma das cenas do final. É uma das cenas iniciais, eu acredito, pra surpreender, pra impactar, pra gente falar caramba, como ele tá poderoso, né? Aquele tipo de coisa que o cara só faz uma vez no filme, só pra você entender que o cara é forte, depois ele não faz de novo. É o que eu acho que tá acontecendo aí. Pra mim, não tem nada de Noob e Soigote. Se tiver, como o Caio falou, cena pós-crédito e tal, porque senão, eles teriam que dar um nó muito grande no roteiro, inventar muita história, correr muito com a linha do tempo. E por mais que o roteiro seja adaptado e eles estejam modificando muita coisa, a galera pode justificar, não, mas eles estão refazendo o filme ali, o roteiro é bem diferente do que a gente conhece nos jogos e tudo mais. Beleza. Mas a entrada do Noob nesse roteiro, nessa história, pra mim, tá? Pra nós aqui, não caberia nesse filme, entendeu? Teria que ser no próximo, porque aí eles conseguem explorar muito bem o Sub-Zero, o Kua Eliang, se ele realmente for o Cole, que a gente não tem 100% de certeza se é isso de fato, e também a aparição do Scorpion, a luta dos dois, que vai ter que ser um dos grandes eventos do filme, na minha opinião, deve ser, porque tem 10 minutos de luta só dos dois no início, então quando ele estiver se tornando o Spectro, meu amigo, pode esperar que vai ter uma sequência de luta ferrada com o Sub-Zero de novo, entendeu? Agora usando os poderes e tudo mais. Então, cara, eu acho que não cabe realmente botar o Noob agora. Eu acho que é por aí também, não faz sentido colocar o Noob agora, se o plot do Kua Eliang for o que a gente tá pensando, é mais legal ainda que o Noob venha mais pra frente, porque aí você reaproveita Liu Sen como Kua Eliang com os poderes e a rivalidade dele e a decepção do Bi-Han, ó, você destruiu a Vinguei e tal, não sei o que, toda aquela coisa que vocês já estão ligados, e aí poderia trabalhar mais essa rivalidade entre os irmãos e tal, que o Mortal Kombat 11 falou que ia fazer e não fez. Pois é, cara, exatamente. Dominique Chancholo foi foda, hein? Mas é isso aí, galera, agora a gente quer saber a opinião de vocês, como eu disse lá no início, a gente fez um videozinho sobre isso, para poder esclarecer um pouco essa situação do Noob Saibot no primeiro filme, justamente porque tinha muita gente comentando a respeito que ele era o Noob, que ele poderia ser o Noob, se tornar um Noob já no primeiro filme e tudo mais, e a gente quis debater um pouquinho aqui, e agora a gente quer saber a opinião de cada um aí, o que vocês pensam a respeito disso, imaginando o lore do Mortal Kombat, do Noob Saibot, como vocês conhecem, e também que nós sabemos até o momento o seu roteiro, porque a gente fala sobre o Sub-Zero, seu principal antagonista aí, mas nós temos Shenzung na parada, nós temos Kano e tudo mais, a gente não sabe o tamanho do papel destes ainda, dentro do filme, entendeu? O que a gente tem de informação é isso, só nos resta esperar poder saber mesmo, comenta aqui embaixo, a gente vai adorar ver a opinião de todo mundo, e não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. Vamos Kano por aqui, um beijo, gostou, você deu os molhados roupinha esquerda e direita de cada um de vocês, até mais, é, shumos! Tchau, 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 tchau,